Alô, eu sou a Pabllo, quem é que liga? Vai que a gente pode relaxar Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver A revelação sonora feita pra você Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver A revelação sonora feita pra você É forte de corquinho, é muita curtição Também tem o zerbu e uma falda Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver A revelação sonora, Pabllo, manda ver Vai que a gente pode relaxar Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver A revelação sonora feita pra você Alô, eu sou a Pabllo, quem é que liga? A revelação sonora feita pra você Veste e remexe com chupa, Pabllo, manda ver